Menor de idade, menina safadinha, menor de idade Ela mente dos pais dela pá, encosta com os mandraki Ela mente dos pais dela pá, encosta com os mandraki Ela gosta dos favelas chique da comunidade Pento cheio de traca, de copa na toagem Na fumaça nem se fala, é todo dia, toda hora Na fumaça, oi, é todo dia, toda hora Puxa um pende e solta é som Não tem como uma novinha, risa de uma louca Não tem como a novinha, risa de uma louca Preto cheio de prata, de porta tatuagem Na fumaça nem se fala, é todo dia, tudo da hora A fumaça é oito, é tudo dia, tudo da hora O chão verde solta é som, o chão verde solta O chão verde solta é som, o chão verde solta Não tem como uma novinha, brisa no maluco Ele na sapatinha, menor de idade Ela mente pros pais dela pra encostar com os vandrac Ela mente pros pais dela pra encostar com os vandrac Ela gosta dos favelas chiques da comunidade O chão verde solta é som, o chão verde solta O chão verde solta é som, o chão verde solta Não tem como uma novinha, brisa no maluco Ele na sapatinha, brisa no maluco Menina safadinha, menor de idade Ela mente pros pais dela pra encostar com os vandrac Ela mente pros pais dela pra encostar com os vandrac Ela gosta dos favelas chiques da comunidade Ela mente pros pais dela pra encostar com os vandrac A fumaça nem se fala é todo dia toda hora A fumaça foi, é todo dia toda hora O chão verde solta é som, o chão verde solta O chão verde solta é som, o chão verde solta Não tem como uma novinha, brisa no maluco Não tem como uma novinha, brisa no maluco E aí